Estamos aqui com ele, o temível Giganotossauro, o terrível. Estamos indo em direção à praia aqui na frente, eu estou saindo aqui da Redwood, da floresta densa, a floresta com essas árvores gigantes. Ou na verdade elas podem nem ser tão gigantes assim, mas como eu sou pequeno, tudo parece grande. Mas bom, vamos andando aqui então, eu espero conseguir encontrar alguma coisa, mas eu ainda sou muito pequeno para caçar, vai ser difícil então, mas quem sabe a gente consegue aí com um pouco de sorte. Vou dar uma coidinha básica, eu também vou dar um grito agora. Aí ó, dando um grito para ver se outro Giganotossauro responde a gente, aí quem sabe a gente consegue fazer uma família, o que eu duvido muito, porque né, carnívoro geralmente gosta de caçar bastante. Como é que é? Vou tomar água aqui, aproveitar esse riozinho. Aí ó, pronto. Isso, bebe água. Eu acho até que eu vou seguir. Vamos seguir. Vamos descer o rio e ver se a gente consegue localizar alguma coisa lá embaixo na praia mesmo, que é o nosso objetivo já de fato. Vamos indo. Tá, vou dar uma corridinha na verdade. Eu estava aqui descansando e agora tem um piteira vindo na minha direção. Caraca, velho! Opa! Vamos mordir! Toma, mordir! Já era! Ah, quase, quase. Volta aqui. O cara chegou me atacando já? Ah, tá ali do outro lado. Vou ter que pegar. Ah, vem. Já era. Ele até desistiu. Tá tentando correr. Não, não corre não. Não corre não. Ah, fugiu. Eu não acredito nisso. Olha o outro vindo. Caraca, o outro. Passou por cima. Eles estão tentando me atacar. Caraca. Ah, quase peguei. Calma, vamos ficar bem na manha aqui. Olha o outro. Toma, acertei. Aí, peguei. Acertei. Beleza. Passou muito gostado. Ah, errou. Consegui pegar os dois já. Olha. Olha, 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 olha. Qual é que é? Qual é que é? Estou de olho em vocês. Ele ali está machucado ou ele está zoando? Me ajuda aqui, pô. Acho que ele está machucado. Caraca, eu fui cercado aqui. E estou vendo o espinossauro lutando também lá do fundo. Olha o outro. Sorte tua que eu estou cansado. Se não, eu te atacava. Olha o outro aqui em cima. Olha ele vindo, olha ele vindo. Ah, ele está zoando. Eles foram para lá. Aí, eu vou aproveitar e descansar agora. E tem outro vindo para cá. Está voando lá longe. Espero que eles não me ataquem mais. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Alguns momentos depois. Certo, eu consegui me afastar lá dos piteiras. Porque eles acabaram desistindo de me atacar. Vocês podem ver até que eu já estou bem grandão. Eu decidi ir por esse caminho aqui, que é da mordida. Onde a gente vai ficar mais forte. Já estou quase chegando agora na outra fase adulta já. Falta bem pouquinho. E bom, pelo menos agora eu tenho uma carcassinha aqui. Eu andei um pouquinho, não andei tanto. Eles estão para lá. Então, a gente tem que ficar esperto. Porque eles podem acabar seguindo a gente. Sei lá, né? Peguei a carcaça aqui e vou levar embora. Agora a carcaça é minha. Valeu, falou. Eu sou ladrão, rapaz. Eu não gosto de trabalhar, não. Eu sou ladrão. Eu vou ir correndo porque eu sei que tem um laguinho aqui em cima. Eu vou tentar chegar nele. E geralmente tem algum outro dinossauro. A gente pode colocar ele para correr, né? Dependendo do tamanho dele, claro. Mas por enquanto a gente vai aproveitando e levando a nossa carcassinha para lá. Porque tem aquele laguinho ali, né? Então a gente vai poder ficar perto do combustível, né? Da água líquida para a gente. E também comida. E aliás, eu vou colocar no chão aqui rapidão. Vou devorar um pouco porque eu já estou precisando comer. Eu só espero que ela não acabe logo. Mais um pouco? Tá, beleza. Aí, ó. Vamos levar. Bora. Seguir reto aqui. Está bem pertinho. Ali na frente. Pelo menos eu acho que tem, né? A menos que eu esteja errado agora. Mas eu acho que tem sim. Está no caminho certo. Finalmente chegamos aqui. E aparentemente não tem nada. Eu acho que não, pelo menos. Estou vendo alguma coisa ali na água. Mas eu acho que é uma pedra. Então, está de boa. Acho que vai dar para ficar aqui sem grandes problemas. Mas eu estou vendo algumas carcaças lá do outro lado. Pode ser, então, que tenha algum predador de fato aqui. Mas eu vou ficar só atento mesmo. Vou deixar minha carcassinha aqui, ó. Pronto. Coloquei ela no chão. E agora a gente... Ó, tem outra carcaça. Bem ali na água, ó. Interessante. Será que tem algum crocodilo aqui gigante? Para devorar a gente? É tipo a carcassinha ali na água. Dá a entender que quem entra na água, né? Já era. Mas eu acho que não tem nada. Vamos ver. Vou arriscar aqui, ó. Mas eu acho que não tem mesmo. Só tem a carcassinha aqui, ó. Que a propósito, a gente pode raptar ela. Raptei. Valeu, falou. Ladrão! Caraca, está muito pesada. Nossa, bota peso que está isso aqui. Não consigo nem correr direito. Ó, vamos embora. A gente é giga. A gente é forte. Pronto. Acabei trazendo aqui junto com a nossa. Deixar bem pertinho. Aí, agora a gente pode voltar e explorar melhor. Pelo menos a carcassinha está para a gente já. Ó, tem alguns peixinhos aqui que eu estou vendo. Vamos dar uma nadada porque eu preciso aqui, né? Me hidratar um pouquinho. Parece que a barra está limpa aqui. Sem problemas. Vou até deitar um pouco que daí a gente pode recuperar porque eu estou cansado. Vou ficar bem no meio das carcaças. Aqui, ó. Pronto. Sentamos. E ficamos olhando em volta também para ver se não vai vir nada. Eu agora retornei aqui aonde a gente lutou contra os piteiras na última vez. Está cheio de carcaça. Tem carcaça ali em cima. Tem uma aqui do meu lado, aliás. Que eu vou comer até porque eu estou com fome. Lá onde a gente estava antes, infelizmente, não chegou ninguém. Então, eu tive que sair de lá porque eu já comi todas as carcaças, tudo. Eu preciso de comer. E olha aqui. Eu quero mostrar uma coisa bem interessante. Estamos muito poderosos. E eu já posso crescer aqui mais, ó. Nossa, agora a gente está monstro. Eita, agora a gente está monstro. Monstrão. Olha o nosso tamanho. Agora não tem para ninguém. Quero ver aqueles piteiros me enfrentar de novo. Eu acho que eles escutaram eu chegando e saíram correndo. Realmente. Vou pegar essa carcassinha aqui, ó. Pega. Peguei. Vambora. Vamos levar ela para o outro lado. Caraca, está cheio de carcaça mesmo. Eu acho que deu uma batalha aqui. Não é possível. Uma mega batalha. Vamos atravessar correndo. Pronto. Devei para cá. Motivo? Não sei. Foi para zoar mesmo. Valeu. Tá, vamos correr aqui agora. Deixa eu ver. Eu acho que eu vou ficar por aqui camperando. Só esperando o momento certo. Olha o que eu encontrei aqui na minha frente. Um espinossauro. E é um espinossauro pequeno. Ah, já era. Ah, já era pequenininha. Já era. Toma. Deitou? Caraca, já me atacou também. É nervoso. Mais uma mordida. E acabei com ele. Não durou nada. Perfeito. Vamos comer agora. Aí, ó. Olha só. Degustando bem. Aí, enchemos. Agora enchemos. Aí, pronto. Pegamos aqui na boquinha. É pesado esse espino, hein? Pesadão. Pesadão. Vamos carregar e colocar ele num cantinho ali. Maravilha. Conseguimos pegar esse espino. Ele estava dando bobeira. Provavelmente ele estava vindo aqui no lago para tentar ter um novo lar. Uma nova casa. Só que, tipo, esse espinossauro, ele não é filhote, não. Parece, mas ele não é. Ele é grandinho, até. Só que, como eu estou gigante demais, tudo parece meio filhote. Vou colocar ele no chão agora. Pronto. Taquei ele aí. Ok. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa em volta. Não, não tem nada em volta. E deitamos aqui do lado. Pronto. Agora temos uma carcaça que vai durar bastante. Muito mais que essas aí. Essas que já estão indo à composição. Deixa eu olhar em volta aqui mais um pouco. Não, parece que está tudo na paz. Perfeito. Até que foi uma boa ideia ficar por aqui. Retornar aos locais de origem, né. Embora eu seja gigante, ainda fico andando em slow motion com uma carcaça que nem é tão grande assim. Sério. Olha a velocidade que eu estou. Se a carcaça é pesada, o certo não seria eu nem conseguir levantar ela. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas tudo bem. Estou tentando ir para outro lugar. Vamos acelerar um pouquinho. Aí. Eu quero ir para lá, ó. Mas eu não sei se eu vou conseguir chegar. Porque com essa velocidade é capaz de eu chegar lá e já ser veinho. Falecer já de idade. E também, tipo, por enquanto não apareceu nada. Então está bem quieto aqui o ambiente. Bem silencioso mesmo. Tá, vou tentar chegar. Vamos ver. Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. Certo. Finalmente consegui chegar aqui. E é um local bem bonito até, de certa forma. Tem esse riozinho descendo até lá o mar. Ó, interessante. Mas eu não vou descer. Vou só deixar a carcaça aqui, ó. Pronto. Comer um pouquinho, porque eu estou precisando, né? Não podemos deixar ela apodrecer muito. Aliás, ela acabou de virar carcaça agora. Mas tudo bem. Pelo menos a minha fome ali está sendo saciada. E mais um pouco. Mais um pouco. Aí pronto. Agora já está bom. Já está bom. Vou dar um saltinho ali, ó. Mas claro, né? Para poder pular eu tenho que me distanciar. Aí, pronto. Vamos lá? Foi. Eu não ia pular, mas bora. Saltamos aqui. Que salto xoxo, hein? Sério, eu mesmo. Que coisa horrorosa! Mas, bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Lembrando que caso você queira mais The Beast of 9500, é só vocês comentarem aí e dizerem quais dinossauros vocês querem ver. Muito obrigado a todos, eu espero que vocês tenham gostado. Valeu, até mais e tchau. E olha só aqui, eu já consegui até colocar no próximo, ó. E tem mais um ainda, que é 700, não sei se vai demorar. Mas tudo bem. Valeu então e fui! Tchau, 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 tchau.